Senhoras e senhores, ai meu deus, ai 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 Estamos fazendo Periscop, faz muito tempo que eu não faço Periscop, me ajuda a fazer Periscop Por que, por que, por que? Estreou o Porta Fora, meu programa de viagem, tem coisa mais divertida que fazer programa de viagem Que você não viaja, você viaja antes, se diverte, depois vem aqui contar como é que foi Pessoal mandando oi, abraços e afins, entra lá no portasunos.com.br, tem lá o Porta Fora Tá lá, se não você entra no youtube normal.com.br, isso aqui parece um chupão, mas não é uma veia Tudo bem com vocês? Que bom! Vai lá, um beijo pra quem? Pera aí, quem é essa pessoa? Elida Marra... Tá, vamos ter nome, gente? Vamos ter nome? Vamos, que bom! Muito bom, entra lá pra assistir o Porta Fora, meu cabelo tá esquisito, de óculos Eu tô daqui pra cá, eu tô nu, é verdade Tamila, manda oi pro Thiago, oi Thiago Vão tudo ver Meu Passado Me Condena 2, cê bom Pode ver, Porta Fora agora, e assistir Meu Passado Me Condena 2, no cinema Muito ótimo, por favor Ah, meu Deus Você já viram? Entra lá pra assistir É o pior período pra ver, Jacare, é tudo feliz Tá muito bacana, tô muito feliz com o Porta Fora Manda oi pra Nilobe, Judite, Judite Que bom, que beleza Uvo, tá difícil falar aqui não Tá muito fácil falar aqui Manda beijo, beijo Estela Fina Meu Passado Begou, beijo Salve pra Nilobe Já mandei oi, salve pra Nilobe Tem que mandar policiamento, né? Assaneamento básico Vamos ver o que que temos aqui mais Luciana, um beijo pra você O Porta Fora é o meu programa de viagem Que eu faço com a Rosana Herman Que é redatora junto comigo do programa Eu tive essa ideia, a gente formatou isso junto A Rosana tá em Portugal, olha só, curiosa A pessoa no programa de viagem estreana e ela em Portugal E eu aqui em casa, na expectativa Vendo várias fotinhas, várias fotinhas e várias coisas Manda um beijo, quer mais? Oi tudo Não vai ter o Fábio Porchat Ah, que bom, é por isso que eu desisto da carreira e de pessoas como você Manda um beijo pra Júlio, um beijo pra Júlio Manda um beijo pra Luciana, Luciana um beijo Manda um beijo pra Jacareí, São Paulo Manda um beijo pro Edson Edson vai te mandar um abraço apertado, firme e curioso, tá certo? O programa tá muito bacana, o Porta Fora A gente gravou na sala da minha casa, olha que divertido E tem de tudo, são dez programas Cada um um tema diferente Começou com o de bicho, vai ter de casal, vai ter viajar e morei Vai ter... enfim, vai ter uma cacetada de coisa legal, de temas Vocês mandaram fotos, mandaram vídeos que a gente colocou dentro do programa Se você assistiu a gente não só dá dica Como a gente conta de roubadas e coisas que aconteceram E por isso que é muito divertido, entendeu? Olha mais um pouquinho dele aqui É um cara, né, na sua frente É, ele olha, uma galécia vai subindo a pé As pessoas falam, mas ele não te mata, o gorila não O gorila come árvore, come planta Ele só te mata, vocês vão tapar na cara do gorila e não te mata É Ah, meu Deus Vem pra Recife, voou um dia, avô Me chama, deixa eu ir pra tua casa comer comida aí Quer mais? Tinha um beijo Oi Sabrina, sem problema Bruno Bauru Manda beijo pra Gê Pessoa querendo, só beijo, só beijo Só beijo Beijos pra vocês É, então Gente, eu tô aqui nesse periscope justamente pra falar isso Pra falar desse novo programa Porta Fora que estreou Eu? Peraí, tem gente chegando aqui na minha casa Meu Deus do céu Fala, conseguiu abrir aí? Tô no periscope Yes Boa Chegou gente, chegou gente Aqui em casa, vamos ver juntos o Porta Fora Na verdade eu já vi todos, né? No caso eu estava lá fazendo Então, meio que eu já tinha visto Mas enfim Mais um pouquinho Pra saber onde ele vai acordar Exato Pra poder ter as pessoas Poderem ter esse trabalho Fazer agenda E pra gravar É diferente de você visitar E você ter equipamento? Não, é a mesma coisa Esse é isso aí É o Rosano Richard Que fala que adora bicho Que fala de bicho o tempo todo Então é pra vocês sempre acessarem Sempre entrarem lá no Porta Fora Toda terça-feira, às 7 da noite Tem o Porta Fora Vai assistir Faz isso pra mim Eu não tô legal Muito bom Escreveu sumiu Pessoal, vamo agora ali Pra ver Ele do outro lado Ele veio pra cima e virou Virou, né? E eu fiquei rica Não é o lugar dele Mexi Aí eu fui morrer Escreveu sumiu Não fode o Ditte Pessoal Vem pra casa lindo Bom salvo Manda beijo pra Nanda Vem pra Recife Eu já não falei quem foi pra Recife Tem anão Já foi pra Índia, Fábio? Não, vou em dezembro pra Índia Tem alguma dica? Nunca foi pra Índia Manda beijo pra Yara Ei, conhece a Yara Pessoa que tem um número 7D60 Senha de Senha de 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 Wi-Fi, né? O que mais temos aqui? Vamos ver Fode o Ditte Manda um Snap Pra que não precisa de Snap? Já tem Instagram Já tem Twitch Já tem Periscope Ainda que é Snap, meu A pessoa quer me ver do avesso Linda de óculos Ah, é legal É legal É isso, minha gente Eu vou começar a fazer uns Periscope Mais agora Comum, mais Comummente Mas fiz O Richard perdeu o dedo Ele foi comido por um jacaré Quer dizer, ele não foi comido No caso, o dedo dele foi no Pantanal, inclusive É... Diz que ama a Lávia Eu não sei quem é Lávia Não sei se ela mata a gente Manda beijo pro Cadu dotado Pederneiras Pederneiras Esses mais de mesa Então é isso, minha gente Vim aqui Olha, 1300 pessoas Falando pra escopo Achei bom Bom número Manda beijo pra Mairla Cara, eu não sei nem pronunciar isso Senão Mairla Tá certo Tá bom então E ó, tem gente ligando Ah, gente do Brasil todo ligando Alô Oi mãe Minha mãe Tudo bem? Não, tô no meio do negócio aqui Tô no meio do... Dá oi pra minha mãe todo mundo Oi mãe Boa Vem pra Bahia, vem pra Bahia Vem pra Bahia Irei pra Bahia Vamos agora sem um convidão assim Já te ligo, beijo Boa Olha aqui Fala Pode subir Minha gente Tá chegando gente aqui Vou ter que abandonar vocês Eu vim aqui só falar isso pra vocês Pra vocês que vocês assistirem O Porta Fora Entra no site Assista direitinho, tá bom? Sucesso pra vocês Alegria Beijo